Oi gente, estamos aqui em mais um episódio de Toca Life World. No vídeo de hoje vamos fazer uma homenagem para todas as mães do mundo. Gente, esse vídeo aqui é especial do Dia das Mães. Então vamos lá. A Samy acabou de acordar aqui e já prepararam uma surpresa para o Dia das Mães. Lembram que no vídeo anterior era sábado? Então, hoje é domingo, Dia das Mães. O vídeo está saindo antes, gente, para já deixar postado. Então, eu queria desejar um feliz dia para todas as mães do mundo. Você deseja aí um feliz Dia das Mães para sua mãe. Fale que você ama ela. Dê beijo, abraço, sempre amor. E é isso. Então bora lá para o vídeo. Bom, crianças, está tudo certo. O presente está aí, filha? Está sim, pai. Filho, está tudo certo, né? Tá, pai, tá. Não sei para que acordou a gente tão cedo para fazer isso. Ai, irmão, para até no dia das mães ser chato assim com a mamãe. Eu, hein. Vai logo, vai logo. Parem de fazer zoada. Vamos. Venham. Bom dia, amor. O que é isso? Amor, trouxe café na cama para você. Ai, obrigada, gente. Por que isso? Ué, mamãe. Feliz Dia das Mães. Ah, filha, obrigada. Feliz Dia da Mãe, mamãe. Obrigada, filha. Mas, gente, nunca vocês fizeram isso. É porque a gente queria fazer uma coisa especial. Que bom, né? É. Ótimo, porque é mamãe, amor. Posso experimentar? Pode, mamãe. Vocês já comeram? Sim. Hum. Então é uma delícia. Adorei. Que filhazinho. Amor. A gente preparou um bolo para você. Ai, meu Deus. Será que esse bolo está bom, hein? Claro que está, amor. E hoje vai ser seu dia de princesa. A gente vai fazer tudo para você. Vai. A gente vai fazer a comida. A gente vai... Fazer o seu dia de princesa. Hum. Que ótimo. Aqui está um bolo. Hum. Nossa, que bolo grande você que fez. Na verdade, eu comendei na padaria. Eu não sabia fazer bolo. Bem essa cara. A sopra vela, amor. Mas nem é meu aniversário, né? Ué. Dia das mães não tem para sopra vela? Eu nunca vi. Mas vai que, né? Posso provar? Finge que todo mundo comeu, tá, gente? Porque não dá para todo mundo. Hum. Hum. Tava muito bom. É verdade. Filho. Ah, mãe. A gente comprou um presentinho para você. Diz eu, papai. Hum. Um presente? O que será que é? É uma coisa que você queria. Você falou que queria. É. Então vamos abrir, né? Ai. Aquelas flores lá da loja, amor. Sim, você falou que queria. E elas são importadas. Eu comprei duas. Lembra que quando a gente foi no shopping ontem, você falou que queria? Aí eu comprei já, né? Para deixar preparado. Ai, amor. Obrigada. Elas são tão lindas. Vou deixá-las de enfeite. Eu vou comprar até outro vaso para elas duas não ficarem juntas. Aí eu compro outro vaso e coloco as duas. Uma em cada vaso. Ai, fica lindo. Que bom que você gostou, amor. Ah, eu amei, amor. Obrigada. De modo. É. Então. É. O que a gente vai fazer de bom? Ah, tem muitas coisas para a gente fazer. Bom. Primeiro deixa eu trocar de roupa aqui, né? Filho. Pronto. É. Ai, também vou trocar de roupa. Pronto. Eu vou botar essa mesmo. Bom. Então. A gente vai fazer várias coisas, amor. E. Um balão. Obrigada por esse balão aqui. Eu vou deixar ele ali mesmo, tá? Tá bom. Então vamos lá para a sala que tem mais espaço, né? Sim, deixa eu pegar aqui a Ju. Ai, filha. Sai de dentro da banheira, vai. Nossa, gente. Eu amei, hein? Onde é o faxineiro, amor? Ué, hoje é domingo. É o trabalho. Ele não vem hoje. Hum, verdade, né? Uhum. E quem vai limpar a casa? Eu tô com morta. A gente limpa a casa. É? É? Hoje é o dia de princesa. Eu falei isso já. Falou. Eu pensei que... Não, amor. A gente vai fazer tudo para você. O que você quiser. Pode pedir. Estamos a favor. Levantem. Ótimo. Então. Eu não sei o que pedir, gente. Vocês podem limpar o banheiro. Ou limpar essa parte de baixo mesmo. Porque lá em cima eu acho que tá toda arrumada. E eu não quero ver vocês querendo a minha louça, não. Ah, claro. Então vamos lá. Crianças, peguei o material. Ai, pai. Eu não gosto de limpar a casa. Vai ter que aprender a gostar, hein? É o dia das mães. Tem que dar um esforço aí para sua mãe, cara. Eu, hein? Não quer ajudar em casa. Não quer fazer nada. Ai, não é, irmão. Não é tão ruim assim limpar a casa, vai. Ah, para você, né? Por que para mim? Porque você é mulher. E daí que eu sou mulher? Já vai começar, hein? Só porque eu sou mulher não quer dizer que eu sou empregada. Sua, tá, meu filho? E, aliás, você deveria aprender que tem muitos homens aí que fazem tudo. Que limpam a casa, que cozinham, faz tudo. E você não faz nada. Verdade, filho. Você não fica muito atrás, hein, pai? Olha o respeito, menino. Vai, filho. Pega as coisas aí. O que é para pegar? Não sei o que é para fazer. Bom, eu vou passar pano aqui fora. Não, não, não. A gente ainda não se decidiu de quem vai fazer as tarefas. Volta aqui, filha. Ai, pai, não me deixa com o banheiro, por favor. Quem vai ficar com a parte do banheiro? Ninguém? Então eu vou ter que escolher. Ah, pai, já que você quer, então vai você. Eu não quero. Nem eu. Meu filho, eu sou uma dama para ficar no banheiro. Ah, mas na hora de sujar, todo mundo suja. Não, você que suja, pai. Não, eu não sujo. Ai, suja sim. Olha, gente, eu não vou... Quero saber. Eu vou passar o pano lá fora, tá? Tchau. Hum. Mas que absurdo. Mas que sim. Licença. Obrigada. Colocar a plaquinha ali. Filho, vai, 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 vai. O que a gente vai fazer agora? Eu vou ficar na parte de varrer aqui nessa parte da sala e tal. E eu vou fazer o quê? Você vai ficar com a parte do banheiro, obviamente. Ah, pai, não quero saber não. Vai. Aqui está a bucha. Aqui. Aqui. É, acho que só isso mesmo. Ah, pronto. Então vai, 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 vai. Filho. Estou indo ali para o banheiro. Tá bom, filho. Ai, meu Deus, que saco. Que nojo, cara. Eca. Eu nunca pensei que eu teria que fazer isso. Ah. Ai, cara. E ele ficou limpando o banheiro. Agora eu tenho que varrer tudo. Eu preciso saber onde tem uma vassoura. Ah, tive uma ideia bem melhor. Vai, maquininha. Faz alguma coisa. Limpa a casa. Ai, eu não te ajudo. Pronto, vai. Pai. Ai. Pai, o que você está fazendo com essa máquina? Deixa isso aí. Não joga a máquina no chão, tá doida? Isso é caro, olha. Deixa ela ali. Mas, pai, o combinado era para a gente limpar a casa. Eu estou limpando. Quem foi que ligou a máquina? Você, mas... Quer dizer, não sei se foi você, porque... Não sei, né? Mas você deveria estar limpando com sua mão, pai. Então, deixa que eu fico com essa parte e vai limpar ela fora. Não, não, não. Você escolheu limpar ela fora. E eu vou ficar aqui. Isso é muito injusto. Não é injusto. É sim. Toma aqui a vassoura e você limpa a casa também, hein, pai? Nada de máquina. Agora deu vir ou minha mãe para me dar ordens? Não, mas eu virei uma criança que sabe melhor fazer as coisas do que você. Mas que absurdo. Acho melhor fazer isso, porque vai que ela está certa e depois minha mulher ficar brava comigo, né? E eu não sei o porquê. Mamãe, quer comer alguma coisa? Está, assim, querendo alguma coisa? Acho que não, crianças. Eu acho que eu aceito uns biscoitinhos, talvez. Ótimo. Eu vou pegar. Filha, você vai subir lá sozinha? É, eu e o João. Vem. Depois que eles pegaram os biscoitos. Não, João, vamos. Tcharam! Nossa, tinha biscoito mesmo? Claro, né, mamãe? A gente já deixou tudo preparado. Toma. Obrigada, meus amores. Vocês também querem? Eu quero. Nina, era para a mamãe. Não, não, filho. Pode pegar um. Toma. Obrigada, mamãe. De nada, filho. Então, crianças, vocês querem assistir alguma coisa? Não, não, não. A gente que faz perguntas, mamãe, você responde. Seu dia. Obrigada, criança. Mas, a gente não vai fazer nada? Você quer assistir alguma coisa? Quero. Tá bom. O que você quer assistir, mamãe? Um desenho? Filha, eu não gosto muito de desenho. Você sabe. Tá, 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 tá. E o que você gosta de assistir, mamãe? Ah, sei lá. Uma novela, uma reportagem, um concurso, um programa. Sei lá, filho. Tá bom. Eu vou ver o que eu acho. Esse. Deixa eu ver. Qual é que é isso? Não, filho. Assiste o seu desenho. Esse. Não. Tá, deixa eu ver outro. Esse. Não. Tá, deixa eu guardar aqui. Esse. Não. Esse. Sim. Sério, mamãe? Pode ser esse. Pode, é um programa, tá ótimo. Tá bom. Eu gosto desse também. Eba. Tá bom, vamos assistir, crianças. Vem mais pra cá. Isso. Coladinho na mamãe. Senta aí, filho. Listo. Cansei, viu? Não é oito mais. Não é pra mim ir pra casa. Oi, filha. Ai, pai, que susto. Eu já tava recolhendo as coisas. Porque eu já acabei de limpar tudo. Já é? Já? Eu sou bem mais rápida do que você, né? Não. Eu já acabei o meu trabalho faz tempo. Claro, com a ajuda da máquina também é fácil. Cadê seu irmão, hein? Ah, deve estar lá no banheiro ainda. Deve ficar fazendo aí o quê? Parada assim. Tá um porco, né, pai? Porque eu tô lá em pé um tempão. Você deve ter ficado sentado aqui enquanto a máquina limpava. Seu governo, filha. Eu limpei tudo com a minha mão. Agora eu vou lá ver onde tá o Lucas. Ah! Programinha em família? É, a gente tá assistindo aqui um programa. Quer limpar tudo? É, eu vou lá ver o nosso filho. Filho? Ah, oi, pai. Quer limpar pra mim o resto? O que você limpou até agora? Ah, a privada, a banheira, a pia, o espelho. Você só limpou isso? Ué? Faz tanto tempo que eu tô aqui dentro? Faz, faz muito. Ai, filha. Me dá isso aqui. Eu vou passando o sabão e você vai espumando, tá? Ó, o trabalho mais fácil pra mim, pai? Não, não vou dar o trabalho mais fácil pra você. O trabalho mais fácil é pra mim. Eu vou esprarramar aqui todo o sabão. Ah, pai, é. Tá em tudo também? Claro, o banheiro tem que tá limpo, né? O banheiro inteiro tem que tá limpo. Você sabe quando sua mãe é com esse banheiro, meu credo. Pronto. Obrigada pela ajuda que não serviu em nada, viu? Tempinho depois de limpando. Ai, pai. Pronto. Ótimo, muito bem. Agora só é guardar os produtos, vamos. Eu vou ficar aqui com sua mãe, tá? Você tá aí sentada enquanto eu tava lá trabalhando que nem um doido? Meu filho, eu já acabei de ir em parte pro seu governo, tá? Aham, aham, aham. Então, mãe, quer mais alguma coisa? Acho que não. Ah, quero. É, eu acho que eu quero... O quê? Ah, eu quero ter um dia de spa. Spa? Spa. Eu não sei fazer spa, não. Nem eu. Eu sei. Ótimo. Então, fica com a Ju, eu e a Lorena, vamos lá. Então, filha, o que devemos fazer? A mãe, primeiro, devemos colocar nossos roupões. Ótimo. Tá, e agora? E agora, nós devemos colocar nossas máscaras. Máscaras. Isto. Tá. Ligamos o chuveirinho e o aquecedor de banheira. Colocamos sabão na banheira. É isso que você faz toda vez, filha? Sim. E relaxamos aqui dentro. E passamos esse shampoo aqui, super seroso. Ah, então é você que tá acabando o shampoo inteiro dos seus irmãos? É, bem cheiroso, mãe. Eu, às vezes, passo na banheira pra... Ai, vê um cheiro muito maravilhoso. Uhum. Bom, agora é só relaxar aqui. Ótimo. Tempinho depois. Ai, filha, tá bom, né? É, tá ótimo. Agora vamos tirar nossas máscaras. Pronto. E agora, filha? A gente pode passar hidratantes, cuidar da pele e várias outras coisas, mãe. Ali, pega aquele hidratante. Esse? É. Esse aí é de cabelo. Passa. Pronto. Uhum. 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 Pronto. Agora aquele. Esse. Isso. Assim mesmo. É no rosto esse. Ótimo, mãe. Uhum. Jogou fora. Não. Tá, depois eu pego de novo, gente. Mas jogou fora sem querer. Agora vamos passar um pouco de perfume. Tá bom, filha. E agora é isso. Pronto. Hum. Ah. Tá bom com esse negócio, né, filha? Uhum. Com um alizante. Ótimo. Pronto. Agora vamos colocar nessas roupas. Tá bom. Ai, meu Deus. Pronto. Tá, por ali. Tá, e agora, filha? Eu vou levar isso aqui lá pra via. Pra jogar fora. Tá bom, vamos, mãe. Ai, eu acho que eu vou jogar isso aqui fora. Vamos. Prontinho. Nossa, vocês demoraram, hein? Claro, amor. Isso parece mesmo. Tá, tá. E agora? Agora a gente pode assistir um filme, né? É, pode. Ai, a gente tem que almoçar, né, gente? Sim, sim. Tá bom. Eu vou lá em cima pra fazer o almoço. Fiquem aqui, tá? Não precisa. Tá bom. Tchau. Ah. Desculpa, amor. Obrigada. Depois que ele preparou o almoço. Prontinho. Minha especialidade. Olá, família. Fiz o almoço. Macarrão, pai. Ué, minha especialidade. É a única coisa que eu sei fazer na cozinha. Bom, deixa eu colocar essa vela ali atrás. Vamos comer. Hum, até que ficou bom, amor. Oh, eu sei disso. Você deveria cozinhar mais assim, em vez de cozinhar aquelas garorobas que você faz às vezes. Ei, eu faço comida boa, tá? Aham. E depois eles ficaram assistindo vários e vários filmes. Até a hora que... Nossa, gente. Já tá de noite. Acho melhor a gente dormir, hein? Vai, fecha aí as cortinas. E vamos dormir. Mamãe, a gente pode dormir aqui? Pode, crianças. Tá bom. Então vamos. Crianças, vocês vão dormir em cima? É, né? Tchau, mãe. Tchau, meus amores. Tchau, pai. Feliz dia das mães, mãe. Obrigada, crianças. Feliz dia das mães, mãe. Obrigada, filho. Tchau. Então vamos dormir, pessoal. Feliz dia das mães, mamãe. Obrigada, filha. Vamos dormir aonde, mamãe? Ah, a Julia dorme lá na cama com a gente. Vocês podem dormir no bocinho dela, tá? Tá bom. Boa noite, meus amores. Obrigada por tudo, tá? De nada, mamãe. Nossa, amor, eu amei. Foi incrível. Ah, que ótimo. Que você gostou. Agora vamos dormir. Bom, e foi assim que a gente acaba o episódio de hoje. Assim, eles fizeram um dia bem especial para a mãe. Então é isso, pessoal. Dê um feliz dia das mães para a sua mãe e todas as outras. Fale que ama ela. E lembrando que não precisa dar presentes e tais. O maior presente da sua mãe é o seu amor e a sua atenção. Então sempre em obedeção a ela e nunca desiste dos seus sonhos, gente. Então é isso, pessoal. Tchau. Tchau.